O Glossário permite aos alunos criarem e manterem uma lista de termos e definições, funcionando como um espaço de colaboração e partilha. Com o modo de edição ativo, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Selecione a opção Glossário e clique no botão Adicionar. Introduza o nome e a descrição do Glossário. Pode configurá-lo de várias formas consoante o objetivo da atividade. Clique em Gravar alterações e mostrar. Depois de criar o Glossário, os alunos podem adicionar novos termos participando na construção dos mesmos. No final, clique em Gravar alterações. Do Glossária O Glossário A CIDADE NO BRASIL